A mecânica, ele pode atuar de diversas formas dentro da indústria. Então, ele pode atuar desde a concepção de um produto, que é no começo de venda, de custos, tanto quanto no projeto desse produto, até mesmo na fabricação final desse produto que vai ter na indústria. E ele não fica parado só nisso daí, ele pode montar a sua própria indústria e prestar serviço para terceiro. O nosso curso é muito pensado para ser como se fosse a própria indústria. Então, nós temos matérias desde a concepção do produto, de gestão, matérias de desenvolvimento, matérias de fabricação desse produto. Então, o nosso curso é muito prático. Fora de ser muito prático, ele conta com profissionais que trabalharam vários anos na empresa. Então, ele tem desde a capacidade didática, quanto a capacidade de quem já trabalhou na indústria. O moleque é gigantesco, então ele pode trabalhar... O foco principal é indústrias e fábricas. Mas nós temos fábricas tanto no ramo automobilístico, ramo aeronáutico, o ramo químico, ramo agrícola. Então, aonde tiver qualquer sistema de tecnológico, ou um técnico mecânico, ele pode atuar nesse segmento. A primeira alternativa seria engenharia, mas não focado somente na engenharia mecânica, porque aqui ele aprende um básico de todas as engenharias. Então, ele tem desde cálculos, cálculos estruturais que ele pode ver na engenharia civil, também quanto o ramo da mecânica, já automação, elétrica. Então, ele pode seguir em todos esses ramos da engenharia.